Bom dia pessoal do meu Brasil, hoje dia 28 de maio de 2021, eu estou aí na fazenda do meu amigo Célio Laoa, a convite dele não poderia deixar de vir, vamos relembrar um pouco do passado, vamos mostrar, tirar o leite do hado, mostrar as coisas aqui para ver as coisas do Nordeste. O meu canal é só de Oisa do Nordeste, amostrando para todo Brasil, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rússia minha terra, estou aqui hoje no Ceará, aqui é São João é? Sítio São João, município do Ió, vamos apresentar os meus amigos aí e vamos dar uma entradinha lá dentro da casa. Meu amigo Chico Peba, São João dos Bezerra, não deixamos de lembrar do nosso amigo Raimundo Laoa, aí foi o fazenda que nem outro, aí é o mar desse sítio aí, o nosso amigo Raimundo Laoa, gente muito boa, conheci muito ele, Antônio Laoa, todos os finais do Joaquim, Deus já levou ele, Deus o tenha no céu, todos os três, são um pessoal muito bom, por isso, ouvido do nosso amigo Célio, estou aí fazendo esta homenagem, vou falar das meninas, da Fernanda, Isabela e Dins e a gente vai botar o vídeo para frente, vamos lá gente.